Vamos lá? Então minha promessa agora Vamos retornar Eu esqueci de dar um recado Que isso na rede social é professor Já acharam? É professor médico O professor disse que já tem um professor médico falso Então ali a gente já tem O sinal de fazer o Zé Não começa a aparecer os feitos assim É verdade, ele disse igual a vez que dizia isso Perguntaram pra ela, o que você acha que o senhor disse que está sendo gratificado? Ela falou assim, a gente disse Sucesso Não, mas eu não sei quem disse que o senhor médico tem A gente não é nem nada que eu disse Mas que coisa é que eu disse A comércio maluco Bom, então a primeira parte A questão da transcendência Do recurso do Cristo Das russas E a parte do Rio J Acho que a parte do Ricardo Mas que bom que mais ou menos Havia um tratamento sul O João Batista Talvez Deja logo dessa imensa do salário Camino que a gente vê A apresentada O 04.3.3 Cujo processo não é um pouquinho indicado É o radinho da A declaração que é funcionalidade A partir de 72 do Na série Bom Então, antes de falar de moral e de direito, enfim, queria fazer um comentário a respeito do incidente de desconsideração da função jurídica e do uso do processo. Agora, são dois desabafos, e vocês recebam o que quiserem, porque são dois textos de lei. E muitos colegas meus já jogaram na história e vão seguir, rigorosamente, o que está escrito. Mas eu não me conformei, eu acho que, como se inversão vai bem, atualmente, na nossa vida. Então, vamos lá. O imposto de ofício me incomoda um pouco o artigo de 178 da CDB, né? De 178 do contrato. Eu estou um pouco irrecriado com a minha história de proibir o imposto de ofício. A resgata aqui, eu me apresentei parte da apresentação, quando eu falei dos princípios. E eu pergunto para vocês, nós estamos respondendo agora, mas vocês levarem muito para a vida. Pode partir de lei, revogar princípio? Na verdade, é isso que está acontecendo. É que nós estamos passando um tanto de memória, um todo dia, que a gente não para de conversar. O que a gente aprendia na faculdade? E por que o nosso processo que se faz, o processo que se faz, o processo que se faz, o que o trabalho que se faz, o que o trabalho que se faz, o que o trabalho que se faz. Porque nós temos uma relação afimérica. Uma relação desigual. Isso não vai mudar. As leis de consumo, as leis do cliente, as leis de locação, dentro dos moldes deles. A locação sempre vai ter o semelhinho e o indigno. O consumo sempre vai ter o exame de consumidor. Isso alguém que pode falar, o consumo, a lógica, a essência, isso é falo da vida, como lógica de ser um livro. A essência, isso é da lógica das plantas, a essência, isso não depende, graças a Deus, não depende dos culpores do Congresso Nacional. Então, certo dia, se percebeu, certa geração, certa sociedade, se percebeu, e os trabalhadores, não é, não estavam dentro de uma relação civil, que é de bondade, porque se nós temos que poder usar o Código Civil e o Código Civil, sabemos muito bem. Se fosse de locação de energia, não era assim? Não é assim, sabe? De locação, os plásticos, usaram aqueles artigos do Código Civil, mas não foi. O mundo fez esse movimento, a consciência fez esse movimento e nós nos desganamos. Feito esse desenvolvimento, começou a surgir a necessidade de ter uma cera, uma cera, uma cera, uma cera, uma cera, uma cera, uma cera. O direito, ele parece uma política, mas ele não é assim, se encontra. O direito comercial, discute se o direito está alimentado, a vida da própria, já as faculdades, eles ganaram o deputado, separaram o nível de mundo, o que foi a ser educado internacional, já separaram o comparado, começaram a ler da ciência. E nós fomos destacados no direito civil e começamos a pensar na nossa própria existência. e os princípios próprios, como a própria, 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 o feixe, o valor que nos permite identificar como tal. Se eu disser que não existe mais severidade, simplicidade, facilitação de acesso, oralidade, concentração de atos, o que eu estou esquecendo, conciliação, em função de um filho, pode acabar. Mas isso daí, não é uma encadeira, pode acabar, informa o processo civil com todos. E vão tratar todos da mesma maneira. Pode até ser que nós deixamos aqui com alguma chama, entrei na hora, dizendo que nós deixamos errado, durante 25 anos que eles têm realizado da gente, porque é o processo civil. Mas ainda pedindo que não seja assim, porque nós estamos diante de uma relação nascimento. porque se tem que crer, o aumento da competência, desacelerado, gerou um consumo de produtos, que na Itália eles chamam de hipertrofia a seletiva. E vai perder tudo o que importa pela frente. Vamos pegar mais competência, vamos trazer as questões de consumo, quase para o cérebro, vamos trazer isso aqui. Então, se a gente hipertrofiar, pode chegar à conclusão que nós não estejamos, mas estamos escritos assim, empregado e empregador. Mas vamos pensar sobre empregado e empregador. Não é só perguntar aqui, a gente tem que ter esse indicado, de uma cobrança da ONU, que é uma ideia de que eu tenho que ter essa empresa. Então, empregado e empregador, há simecria, há simecria, há exigido alguns princípios. Essa longa divisão, aí vai chegar ao princípio do impulso de ofício. O impulso de ofício, não é a caridade. Ele não é um levanteiro, um desfio, um estabeleiro, então, nós estamos diante de um processo de difícil aparelhamento de uma parte. Uma parte que não detém documentos, que não tem fácil acesso a resenha federal, ajuda comercial. Então, o curso de ofício, ele historicamente, está dentro desse texto de municípios para reequilibrar a relação, que é muito ruim, que é uma relação a 45 graus. porque, na minha ideia, esses 190 graus, ele é descravidão. Nós somos um entendimento total. E, na horizontal, a gente nunca vamos estar. Então, a gente pega uma relação para diagonal, empregado e empregador, não tem, não tem atenção, e tenta fazer um mínimo de equilíbrio do processo. A maioria desses equilíbrios é uma farsa. A gente achava que o trabalhador não pode renunciar a RH, mas pode renunciar o objetivo de juízo, porque o objetivo de juízo já está ali, com o maior que quiser. A gente trabalha com as excepções. Na frente do juiz, ele está livre para fazer o acordo, já tem que ser um número maior e o juiz vai ao final. Com o advogado ao lado, ele pode tudo e sabe tudo. Outra farsa com a qual a gente trabalha, o empregado é ativo, se submete fora da empresa, ele vai fazer o que quiser. Ele tem medo de ser colocado, ele tem medo de se queimar no mercado. E vai, assim, vai ter pessoas que têm categorias e profissões que não acionam. Vocês têm ações de publicitários, vocês têm ações de jornalistas, nunca mais se reclamam no mercado. Então, não tem liberdade em prender a negociação. E nós continuamos a ter as nossas, os nossos medos, como fala, a gente está falando, essa expressão, os nossos medos contemporâneos. É um medo contemporâneo. Você pode colocar ou o seu parente, ou a sua esposa de continuar a negociação. Então, não tem nada dessa história em termos de quanta gente vai fazer o que quiser. E existe uma PEC propõe 10 meses de prescrição. A sua camada fez um pouco. A resta de hoje, eu chamo de, no começo, a uma PEC dizendo que depois que a pessoa não vai embora, ela já teve um discernimento do advogado, do sindicato, que localiza isso aí e isso não tem isso. Não tem nada de liberdade, já não teve liberdade de demonstrar nos nossos estamentos que tirar nas camadas menos favorecidas. E a sete, a justiça, o ponto de vista do clima. Muito menos a sete. A capilarização da justiça do trabalho é bem diferente. eu, o meu fenômeno dos anos de defesa, eu entendi esse município, mas nós sabemos muito bem o país que nós anunos os dificuldades e as pessoas não estão. Então, eu defendo o destino de ofícios como sendo corregado. Então, a expedição de ofícios nas instituições legais nem esse aí, nem o eletrônio judiciário mesmo, o desenvolvimento da restribuição, a inércia do início do mercado é na trás, nas definições da ação. Não vejo nenhuma anunomia, nenhuma sugestão para continuar o processo. Isso vai nos levar a voltar muito às ideias das histórias de uma verdade para a gente se perguntar a cabeça que essa restribuição tem na autonomia. Porque quando a gente historicamente não tem uma planta na autonomia, ele ajuda para o complemento e processos de conhecimento, então não faz sentido dizer, os juízes têm que ficar só lendo, porque ele é um exemplo bem, assim, fora, a gente é uma contradição alternante. Na época era um só, agora que eu decorei são dois, então eu só vou prosseguir se alguém me enrogar. Mas não para o plano que é execução. Se a gente considerar que a execução já são usados sendo deportes, sendo forçados, a limitação pode ser feita pelos juízes de ofício com acertamento. E dá a entender que como eu falei de arrepiado pela quinta vez que o tempo vai ser ligado é que o mal feito não mudaram a limitação deles na timore no sentido de dificultar como ele para elaborar a conta elaborada é uma oração de um sujeito de um determinado. Não é ser sujeito para esse dia. É um determinado. Eu me lembro assim, acho que parece que eu tenho um pouco de desigualdade. Foi um espírito que fez a conta na série de texto e ela nunca explica quem elabora. Ela falou elaborada a conta era facultada por causa agora obrigatória e continua elaborando a conta. E se eu elaborar a conta foi um juízo? Eu já discuti nisso, parece que essa tese que eu discuti em um processo central é muito bom porque o acertamento de bom nunca foi considerado um ato estupropeatório e a execução deve ser assim. Eu faço o acertamento de bom e o funcionamento é legal e cada execução. Então, se a gente começar já que agora tem que ser parceiro de jogo eu vou pegar uma luta e vou ver que ele não pode mencionar de ofício o ato estupropeatório ou tem que ser todo a execução nada possível. Então, na sua comarca você vai ter que explicar e recusa fazer o cálculo porque consideram que a execução é qualquer coisa que ele faz a sentença. Então, não vou mexer ele vem mesmo nisso. Eu vou lhe passar a palavra e depois ele tem um arremato sobre isso. Não vou ser recraceitar que nem sequer precisam as garantias de juízo para encolinar essa curva. Não há execução. execução. no sentido no sentido de expropriação de invasão de força policial final vai reinforce power que falam os processos dos. Isso não há. Aí teve uma saqueada mas eu não não sou o cara saqueada como a gente não ia se não se falar de mais que eu estava na reunião não é na reunião era informal e encontrei uma pessoa que é absolutamente fã da informatrapatista e declarou um público que assim chegasse na reunião ia declarar esse tempo realmente tentativamente como estava a ver. Mas a pessoa até para falar isso a pessoa teve que também dar coragem mas é desrespeito de novo a gente morre com a cabeça para fazer toda a prescrição de ofício repartigamente não toda a prescrição repartigamente aí eu falei assim de ofício e essa minha pergunta de ofício eu confesso que não foi de vontade mas a gente foi no lugar porque ela falou é de ofício sim qual o problema eu falei mas então a reforma em 278 não permite ser mais de mais de ofício já que isso é uma parte radical de execução não tipo a tradição não mas declarar a prescrição não faz parte de execução eu falei ah já sim você vai se executar que a execução é só desculpeador então acabou que ela criou um problema ela não tem a boa ela falou que vai se não a execução é só desculpeador mas eu não 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 ela não 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 brincadeira que ela eu peguei uma contradição então se você pegar o pacote da execução que ela vai lá depois você tirar e falar como se não esse ciclo fiz você pode estar invadindo em 278 que fala que não podia ir para a execução se não fosse como ele na segunda parte mas eu não vou dar eu vou para cá não é só não só não não mas não não enxerga como arrasa uma contradição não a prescrição de ofício já foi o tempo que a prescrição não podia ser anunciada de ofício mas se eu alargar o conceito do 878 e falar que não pode fazer nada de ofício em execução por nada tem que incluir também as coisas que eram ruins para o trabalhador mas que ele quer dizer que ele vai fazer de ofício só o que fosse bom né vamos enfim só de interessante mas a primeira vez a gente se for a gente essa simplificação da limitação faz uma operação já começou por ali mas isso não é o mais importante que as organizadoras eu quero chegar a exibição social como que pode a gente conviver isso eu tive também a pressão como é que pode não fazer de ofício o cálculo de limitação do trabalhador e fazer de ofício o cálculo da minha ciência para começo de congresso é consequência mas para começo o básico ele é reflexo eu tenho tudo na rede social por isso porque ela não consegue me cair então alternativa a eu fiz uma brincadeira com cinco alternativa alternativa o juiz calcula só o acessório então o principal alternativa calcula os dois e proíbe que a empresa pague do trabalhador se é um trabalhador não por alternativa sim apareceu não o imposto de ofício da contribuição social que é só se for processo só uma contribuição social eu na época nem imaginava exemplo eu tenho dois exemplos é um acordo foi feito claro mas tem medidência ele falou ele vai interpretar imposto de ofício só se for exclusivamente a contribuição social para não cair essa não é o que está escrito na confissão não é o 114 e 6 e nem a sublação importante e ele também me chamou um exemplo se for aquela prova que a partir de 114 e 6 7 que é a comunidade e ele vai fazer de ofício o que é da unidade vai ficar uma transição não é que não é você já imagina o sinal de espalho 10 mil principal 2 mil acessórios que essas mandaram só um acessório e quem fez essa acompanhança volta para todo espiritual alguém tem que ter feito esse e tem mais contradição você vai andando o tal pode ser feito por dois mas o trabalhador não pediu pra acelerar quando você achar um leilão não está indo na roda para os que ele se ele pode achar um exemplo de um leilão pode pagar uma pessoa pedir um leilão e o trabalhador não pedir esse pessoa pedir um leilão aí você marca o leilão para tirar um quinto do valor da parcer ou deixar o marcos principal mais prática ele fala que tinha esse reclamante para os manifestos que eu disse concorda que o senhor eu fiz muito certo tomar do silêncio como concordância ele já resolve tudo não paciência tem quatro quilos sobrando aqui antes de derrubar o decretivo quer dizer é evidente que ela tem a brincadeira da primeira parte é evidente que quem escreveu essa coisa de machinar que o processo pudesse ser crime como essa história se retirada desse port ter outro destino é evidente que a objetiva é essa que a execução de uma contaneira mas a perda da recadação assustou isso tem que envolver a constituição também que não derrubou mal 877 também o 877 que é o do juiz 877 também eles não 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 é 877 877 877 então no final 877 877 877 877 877 877 877 Elas são um erro, assim. Então, a minha primeira finalização é a tese do já que. Já que eu vou tocar a violência, eu vou poder procurar a parte da verdade. Mas, sabe por que isso é um absurdo? Eu não sou, mas, quando eles têm noche de justiça, o que é que é o foco do justiça? O que é razão de si? O que é o mundial? O que é a justiça? O que é a justiça? Não faz sentido, não é? O que é a justiça? O que é o que é a justiça? É ofensivo essa a justiça. A menos se nós fôssemos a própria justiça fechada ou que nós fôssemos a justiça da justiça social. Mas, você chegar nesse momento, interpretar que o assessor tem que ser autorizado, ele tem que parar de brincar com as testes, se vai intimar, se vai gozar, se vai me morrer, é uma justiça completa. A gente não pode participar de uma justiça. Não é esse? A gente não tem um vídeo para o outro 7 ou 8, mas é porque os meus melhores coelhos estão julgando a primeira. Então, não vão me chamar, não vão me dar uma preservação, não vão me dar uma pressão, não vão me dar atenção, não vão me dar atenção. Eu sei que a advogacia tem uma responsabilidade a separar, mas a gente não pode educar a gente que faz esse lugar. Por que quando eu estou mal no Brasil, quando eu estou mal de corpo, eu estou mal no Brasil. Morrendo no Brasil. O sindicato é unisso. Se a gente for fazer esses trabalhos, é uma coisa social. Não me preocupe em saber o que é o que é o que é a pessoa. E fora das nossas letras. Qual é a vaga? Que pode ser. Tira o prazo que vai vir, de que não vai ser os espaços que vai ser recuperar. Agora, imagine. Isso é um casamento. Não deixar mexer e declarar uma inscrição intercorrente. Já imagine, quando começarem a surgir as inscrições intercorrentes, que são os processos que eram parados, mas não por falta de preocupação. Vocês não viram? Isso é super comum de preocupação. É um processo que ficou sem ser vestido por dois anos. Quando ele ou a gente descansaria, mas a gente facilitar a conversão. Enquanto é que há um problema muito da conversão, porque continuam ter os problemas de gestão das causas, problemas de compreensão, as situações mal feitas. Isso é um risco real e imediato. Pelo menos os partidários, depois que sempre o corrente de ofício, que não atingam, têm uma decência de deixar que o legal é isso porque ele não é expressa da parte. E não pelas moras que sermos mortos do processo e pelas dificuldades de gestão das nossas comérdias. E isso é um fato de mal proteção. Ou como certo. Se é que não vai acontecer, Deus conseguia deliberadamente. A gente tem dúvida de gravir. Então, ainda já não foi a expressão utilizada. Então, por isso, o 878, por hora, deu um escurozinho. Ele falava que a gente fez, na verdade, assintosamente promover a construção. Ele partiu para o bem-vando, né? E o bem-vando de fazer toda essa construção. Dá trabalho, mas eu estou... Por que eu fiz a finalidade? Eu estou convencido que essa recepção dentro da gênese do DNA e do Fossil, se a gente faz tempo disso assim, eu explico assim, é a única. E isso se casa com outra pertencidade, que é a desconsideração da pessoa jurídica. E a desconsideração da pessoa jurídica, vista à distância, é uma ferramenta de segurança social ou de segurança jurídica. Nenhum de nós gostaria de ser muito surpreso, tendo uma empresa e sendo suplicamente incomodado por patrimônio particular. Mas quando a gente analisa com o grupo, começa a ter umas contradições e os assuntos. Não são tão cantos assim quanto parecem. O deputado federado, que é na parte do projeto, respondeu ao programa rodamento do Dr. Júlio, que isso é necessário, porque vários amigos dele eram tomados sorvete na maia e foram ter os sorpresos e colocaram o cartão. Ele respondeu desta maneira. Constante em dois, a gente tem que começar um debate com essa premissa. Eu queria fazer várias perguntas para ele, para ele saber qual é esse sorvete, esse cartão e esse banho. Mas eu sei a que ele se refere. Eu tinha advogados, estava trabalhando em uma causa, e, de repente, os juízes consideram a opção jurídica, fez um assínio, fez esses juízes aqui, não separaram o tempo de crédito, e o cara do Praia sofreu esse inconveniente. Mas também ninguém perguntou, o senhor veio de um trabalhador, ninguém perguntou das condições. Mas, com base nisso, eu tenho que ter crédito, nenhuma simpatia social, e eu tenho que ter uma provada e obsessiva. em relação ao credores, que tinham outros instrumentos disponíveis, e não deveriam ter partido direto para o sócio, Essa é a origem da desconsideração daqueles casos sérios necessitados nos Estados Unidos e quando o Chico foi importado pelo Brasil por aquele famoso equilíbrio. A saber, o banco nunca vai prestar dinheiro sem garantia. Em conta partida, não parece razoável e injusto que o banco vá direto para o mínimo sócio. Em geral, os instrumentos disponíveis na legislação comercial ou civil, o uso do aval, a fiança, a contempo e outras das pessoas mais. Então, faz todo sentido que haja um endurecimento na legislação com relação à socialização dos estudos jurídicos, se eu queria um relacionamento a essas comunidades. Se eu vou executar dinheiro, um sócio ou dois sócios sem fazer essa procuração. Então, a doutrina comercial chama esses escritores de escritores comerciais, e de escritores negociais, do que o Brasil não sabia dessa informação. Quando eles foram investigados, descobri que eles separam o banho de uns escritores que têm acesso à negociação, mais tímidas, médias ou almas. Então, nas aulas, nós assumimos que a pessoa aposta e falou que é outro negociador não. Então, esses escritores negociais, começaram em um trabalho específico de legislação. Mas, existe uma pequena parcela aqui desse lado de credores que a gente vai chamar de não negociais. Eu entro no viagem com o nosso parceiro, no profundo submetimento, no profundo de legislação. Eu não vim no meu trabalho, eu só trabalho, você tem garantias de que o salário vai ser pago. Eu quero o bem para ficar pesado, ou quem nasceu lá para mim, isso que é o meu salário. Nessa aula que eu vou, essa pergunta, mas é que vocês me perguntam quando vocês chegam. Sabe quem é um indignado comercial? O que eu já estou com o alimento comercial? Eu alimentando tudo o que eu faço. Alimentando por... Alimentando por relações matriais, ou por alimento que é pago por vida criminal. Esse é o pessoal de se preparar, mas nasceu aqui, né? O qual é esse que foi para ser a dependência da vida de um animal. E essas são as fãs que eu quero desaparecer e desaparecer o espaço. Então, a propina, a propina, a propina, a propina do sócio, não tinha processão nenhuma. E o terceiro, por exemplo, é o Estado, as relações culturais. Quando alguém se instala, se ela for, não tem como se ela for, 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 se ela for. É uma correlação não negocial. Nós partemos o ponto de lei, nos outros, iniciando o livro, o caso do seu estado, o próprio, o que vai passar a ser. Quem é o dilavalista do PPU, é o suficiador do PVA, existem essas figuras. É não negocial. Então, do direito, de fato, do direito. Não, mas eles não estão preocupados por desconsideração do seu direito. Porque, de outra forma, a única garantia é o propinário do sócio. Eu gostaria muito que a gente recebe uma vez nisso assim, para que a gente pudesse também isolar com a garantia que a boa família vai ser do seu salário, é o propinário do sócio. Com parênteses, eu tenho que esquecer, artigo 135, 135. Esse daqui está, esse daqui é aquele, aqueles anunciados da ENFAM, da Escola Armando, da USPJ. Quando o CVC foi feito, em 2015, e criou o incidente de desconsideração do processo jurídico, a ENFAM declara o perfeito. A responsabilidade dos deputados do CPM, que falam que o sócio responde, não constitui óbvio de desconsideração, e não se cumpriu de desconsideração do CVC. Vai direto para o nome do sócio. O centro do CVC, o CPM, autoriza a boa responsabilidade do sócio, caso dígito para os órgãos europeus, sem precisar um respeito de desconsideração do seu direito. E eles continuam praticando isso. Isso vai ser para eles um perigo nessa, nesse sentido. E só nós, que vamos nos impressionar com isso, nós podemos ter uma referência ao nome do CPM. E isso será, aparentemente, o que eu sou assim, que todos os colegas vão fazer com a CPM, e estão preocupados no início. Então, eu repito, nós temos que aliar a segurança das relações jurídicas, mas com a noção de que nós estamos em uma relação de desliga, uma relação de financiamento, e nós estamos sozinhos se relacionando esse trabalho negocial, do ramo negocial. Ou, 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 esse é o SAC, 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 o A, que a gente tem isso. Ele fala, aplica-se ao processo do trabalho, e se tem desconsideração. Então, para ele, nas seguintes, como o SAC, 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 o SAC. Então, eu tenho um outro argumento fora do direito, um argumento social, que está no popular, que se chama responsabilidade patrimonial, que o SAC, o SAC, o SAC, o SAC, o SAC. O SAC, o SAC, o SAC, o SAC, o SAC. O SAC, o SAC, o SAC. Não é algo que, eu não gosto, que o SAC, o SAC. É, em tudo, a mesma coisa. No Brasil, não é absurdo, é tolerado que as despesas criptuais sejam todas pelas pessoas jurídicas. Não tem aquela separação, não? Um caso, vai ser separado os secionistas na perlícula. A padaria, a ilana padaria, a farmácia, o ilana farmácia, é um último. A densidade é muito baixa da pessoa jurídica. Então, a gente tem que saber muito o aspecto social. Quando a gente fala, a gente conversa. Se a pessoa começa, todo o mesmo, começa o despacho e a decisão de dizer, Malbory versus Stiles. Ele está falando que uma premissa, nos Estados Unidos, de uma profunda separação da pessoa física da pessoa jurídica. E se a pessoa jurídica for fria, parando a responsabilidade da escola jurídica, tem uma consequência do que está lembrando, se é que ele não tem consequência dos acionistas. A separação mental, ele serve o provador e o servidor, ele propõe o sábado das instalações da questão jurídica. Isso é um assunto para a gente pensar. Para dar uma pergunta estrutural, para deixar de felicidade, a gente tem que pensar na necessidade das questões jurídicas, especialmente no trabalhista. Eu gostaria de vocês pensarem em um pouco a esse respeito, porque a gente tem uma referência muito grande pela separação e a sociedade não tem essa diferença. A própria expressão desse nome de irmão é revelador do nosso cotidiano, em elas, que não é vazia. Passa o sentido de que esse termo é multifuncional ao pódio passivo. O pódio passivo é o nosso próprio formato, não adianta formar o formato dele, porque é um mercadinho, mais uma pastelaria, mais um papelaria, e a gente achando que essa questão de extinção é ser feio. Isso é vontade de empresa, não vamos nem falar, mas é o que é assim. Então, o respeito nosso pelo patrimônio deve existir, deve ser muito sério o assunto, porque a nossa segurança é total no nosso corpo, os câmbios do processo devem ser seguidos, mas para você chegar lá na frente e falar que o ser sempre valentado, que é a parte do patrimônio, que é a parte do patrimônio, e não funciona. Chegar a gente, parado, porque não comprou o voo, porque o trabalhador não comprou o excesso de valentão, o que é que o trabalho é que a decisão calutada. o que é que o trabalho é que o trabalho é que o trabalho é direto, o conceito do patrimônio. A好吧, o excesso de valentão. A conhecimento tem uma reunião, ele fala, eu não vou não te lade, eu vou desviar dos meus propósitos. Um fulgante atrasado, uma Sister atrasada, um salário atrasado. Qual o seu excesso de valentão? A ideia dela não é a fé, a qual o emprego? Vou te empurrar. Agora, a gente já está falando da diversidade, diversidade, essas palavras, né? Se é que não é uma coisa impossível, pelo menos isso é o direito de começar a ferramar. Então, a pessoa não tem que continuar com essa coisa. Então, por isso que eu falei aqui nesse trabalho, porque nós somos forçados a acordar dados de consideração e do imposto físico, está no nosso plano, e parece que é toda a mesma coisa, que não vamos conseguir, mas a gente desrespeita a história, os refeitos conhecidos, tudo é uma atacada só. Então, essa felicidade vai ser que nós somos justiças correndo aqui. Mas, é, estão pensando, eu vou embora, correndo, e também quero que eu possa ir embora para longe, não sei se o que vão pensar. Eu já dei apenas umas faturas aqui. E não é obrigado a concordar com nada, graças a Deus. Mas, pelo menos, eu falo muito assim, os problemas. Por exemplo, ao acertar a desconsideração e o não impulso de ofício, a gente passa a ser estacionado, o direito de saber ficar melhor, mas é o convívio da desconsideração. E não me sensibilizo no quarto direito do ator do negocial. Ótimo. A pessoa não tinha visão completa, quando se praticava. E assim que se olhar para cá, você já teve que repetir a conversa. Então, por hora, eu não me sensibilizo com as duas mudanças. Mas eu sei que a vida é feita, nós somos nós e nossas circunstâncias. Eles caminharam juntos. Mas eu queria dividir com licença. Esse acervo de comercial, esse parágrafo de negociar e não negociar, e dividir o... dividir o... Poderia ser curioso, compartilhar com a gente na prática... O despacho... ... ... Posso sim, eu... Mas tá até agora na foto? Não, é assim... ... O despacho de sete parágrafos, posso compartilhar assim. Eu... ... Não, mas foi... Foi isso que eu falei. Não é assim dizendo, o credor do negocial, não pode fazer os mesmos instrumentos do seu PC, é... Pra escapar da... De acusação... ... ... ... Não torna obrigatório, as novas competências são combinadas, então, determina as posições de ofícios legais e não falam mais nada. Ou determina a marcação da periga, da... ... Agora, Eu não tive nenhuma impressão, se você pode acontecer, evidentemente, uma raiva de recém, uma raiva de segurança... ... ... ... Não, os dois... Não, essa é uma ação de ofício, eu não falo nada. Eu falo, vou impulsionar de ofício a partir de agora, vai andando. Mas também, não sei se eu estou sendo poupada pelo fome de que, não lembro de ter feito o lado tão crescido quanto para a etapa, mas não faço uma simples audiência, você não usa o que faz, eu não tenho os colegas arrumados, aí começa um clima de tensão na praia, na comarda, que os advogados saem de separar, assim, eles já vão armar os colegas na comarda, e já vão mais ser menos na outra. Chances não faltarão, chances não faltarão para essa pessoa. Chama a marca, tem exercício de audiência todo dia, tomou uma ou duas execuções todos os dias, o cálculo de manipulação, até hoje, deu uma olhadinha na base de tal, que o professor mencionou, não deixe passar um gato. Então, só bate o olho para ver se está se precisando de 2020, uma sequência para 2020. Então, a ideia que você não está presente hoje, não é? O nosso outro todo, a gente discutiu muito isso aqui nessa sala, que é natural, ela vai começar com o cinto, porque, agora, deve dar exercício, porque tinha um cliente de 20, fez assim. e aí, eu disse muito isso aqui, a forma como, essa varia particular, há 12 anos, eu acho que o lugar de um homem, você tem que ir para a gente, um processo muito importante, ela vai, mais de uma categoria e tal, uma dificuldade. Eu admiro que não dava para atender, todos desse jeito, mas nessa varia particular, essa forma de, de fazer, a dificuldade chama, então, a minha pessoa começou muito exalizada, eu cheguei lá na frente, e falei, poxa, meu sorvete, acho que vai demorar, eu vou falar de sorvete. Ah, e um detalhe, que a veste, eu tenho muito problema, e eu falo que, a minha história, é determinar que o cálculo de limitação, seja feito pela empresa, não é? Você está fazendo isso? Passou ao lugar, e está dando certo? Está dando certo, ou não está dando certo. Então, a gente fez uma inversão, deu certo, a empresa fez um cálculo, com prioridade, e os advogados, já sabendo disso, não levam, não perdem a hora, e não vão lá ter o cálculo. Porque aquele cálculo, passa a ser um controverso, sendo que, é bastante atenção, alguns trabalhadores, desculpem no movimento, outros nem desculpem. Essa, essa mudança, foi em 2005, ela acabou, assim, de dois textos por dia. Só que você tem que ter, a harmonia, completa a parte, que está bem engajada nisso, voltaram os autos do tribunal, já fixando isso. Os advogados, tem que entender, que quando eles falam nisso, quando eles falam nisso, tem que falar, ah, os advogados, não deixassem o maior longo prazo, porque, tanto pior, quanto pior, melhor. não deixassem o avan, e não chucam pra baixo, porque sabem que, quando chucam pra baixo, vai se perder conta. Aquele valor vai, assim, não vai gerar. Bom, é isso que eu tenho que fazer, minha defesa. Então, dá pra eu fazer, a impulso com o ícone de ofício, com as medidas equilibradas. Talvez, se eu não fazer impulso de ofício, de saúde alimentares, antecipando o vacine, e, 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 fazer tudo ao mesmo tempo, fazer de ofício, o bem de família, e, 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 Eu estou te ouvindo nesses dois. Você acha que é um sinal? Eu acho que é válido. São Paulo está usando regularmente. Eu fiz essa segunda. Agora, normalmente, os juristas que retenham esses dois profissionais chamam a audiência. Não fazem a retenção por... Eles estão chamando a audiência de consideração, como a ponte de notícias, ou sim para o CDC, ou sim para os presentes, ou retenham a própria audiência de audiência. A gente tem um grupo informativo que das empresas da semana, tem uma das corpos, negado, de ser que está válido o uso, porque não é, essencialmente, de liberdade de referência, na medida extrema, em circunstâncias extremas. É porque eu só pego uma gráfica da escola. Ah, não, desculpa, a leitura é de se embarcadoria. Mas, bom, se tem que, eu, no tribunal, tenho uma mesa na segunda instância. Mas, na primeira instância, é como eu juiz chamar a audiência, aí comparece a pessoa, e a pessoa começa a falar, não tem como pagar, não sei o quê, e vem essa retenção. A CPT é o passado, basicamente. Porque, por exemplo, as outras medidas me pareciam mais praticadas. É, o cartão de verde, como medida eletrônica, também, que estão tomando aqui. Medidas atípicas, né? A gente já fazia medidas atípicas antes. Vocês são da época, são jovens, vocês são da época que eles ligavam no meu telefone? Ninguém desligou no meu telefone? Quando o telefone era no meio do cara, o barulhoso, era como se sentisse até uma venda de trabalho. Se ligavam no meu telefone, ele falou de desligência. Eu cheguei até antes. É grave, né? Agora, eu suspeito o perfil. Eu suspeito o perfil virtual da empresa. Pessoal, deixa eu se sentar um pouco. Agora, eu preciso de silêncio absoluto. Eu pretendo ler uma frase. O direito intertemporal. Qual é a parte séria da nossa mãe? É uma parte importante da nossa mãe? É assim. O livro, vocês me deram a honra de muitos, aqui eu tenho um livro, eu já leio um livro. E o livro fala de que é que não é que não é? Mas eu acho que fala na superfície. Porque tem muita coisa pela frente. Eu me preocupo aqui com a pesquisa, eu tenho que parar o visitar, os recursos, faço comentário. Nós temos muitas questões que ainda vão surgir sobre a aplicação da lei nova para os processos em andamento. E agora, o convite do meu ministro, o Luiz Filipe, eu acho que vou me envolver nessa questão mais diretamente. Ele diz que vai publicar uma revista, o ministro estava na comissão de documentação na data anterior. E o PSP é uma questão de documentação e eu esqueço de que o que é que é bom. Então, deve sair o Luiz da revista só sobre o que é que é temporário. Isso não vai ser qualquer coisa. Aliás, a revista da Atenção de documentação está circulando bem no meio do que é. Então, eu vou fazer pesquisa, fazer muito tempo que eu não fazia, esse exemplo foi que está aqui, naquela que a gente tem que parar e baixar os livros nas bibliotecas do Piauí. Porque ele fez o convite, um curso só de ver o livro do Piauí, e esse programa não tinha um negativo. Esse artigo também foi bem, ele, 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 a iminência de, ele, 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 E aí eu entro, a pessoa que faz sucesso. Eu quero muito ver essa pesquisa. Ocorre que quando eu fiz essa pesquisa, eu tive muitas surgeses. Por exemplo, nessa conflucação, para quem estava no início de cabimento do processamento, eu descobri nessa pesquisa. Os autores se separam, até eu assumir a crédito. Aí, mas o meu som é, eu sei que separa, mas ele se separa sem saber da lixórdia que a gente já está. Eles se separam em geral. Isso é que você vai ter das nossas confusões. Atos dos Nome também se separa, mas ele vai apresentar um autor que separa, que o meu som também se separa. E temos autores antigos. Tem um autor chamado Francisco Morato, que escrevia lá no Código de Segura de 1916. Então, tem dois assuntos para compartilhar aqui, e depois compartilho o artigo por inteiro com vocês. Se uma loja, pode. Só o processo. Ele é direito contemporâneo ou processual. Não sei se a revista tem direito contemporâneo ou material. Agora, você me pergou. Porque eu acho que a revista é só direito contemporâneo ou processual. Interessante. Como é que chegamos? O artigo. O artigo é só processual. Então, eu tenho dois temas para compartilhar com vocês. Uma criação pessoal em que aparece para mim. Os escritos estão aqui. E o pensamento que depende do Evangelho de Maná, porque parece que está escrito para a gente. que eu acho que é a parte que vai me surpreender. Antes, porém, eu queria dizer que venha a sua possibilidade. Isso é um assunto de alta graça. Estou passando o fim em Salvador. Eu vou ficar um pouco sentada. Bom, então, é assim. A primeira proposta que eu tenho... Mas deixa que ela faça assim. Olhem pra mim. Causou mais repercussão do que eu senti de desconsideração. Aqui eu não estava tão interessante quando eu era condicionado. Vamos lá. Ah, eu não falei das rotas de fuga. Deixa eu falar das rotas de fuga antes. Porque é rápido e eu quero me concentrar para o final do livro da temporada. Rota de fuga, para quem não está, eu tenho o nome de rota de fuga para o PDV que quita tudo. Prestação de contas do sindicato que quita tudo. Arbitragem e o acordo da sujeição. Nós vamos ter que conviver com essas ferramentas. Mas é importante. Vocês entenderam o que eu falei quando temos a expressão pegar uma luta para ler o artigo. A gente lê muito rapidamente como é coberta pelos atravessadores. Bem, quando a lei de arbitragem, ela não me vê cláusula e compromisso cultural. Como a lei foi feita pelas peças, a lei não fala arbitragem. Pequem, por favor, a opina 457, 507. O problema pela frente, quando eu passar por vocês, o 507 é que a pessoa tem que ganhar mais do que dois testes de previdência, poderá ser pactuada causa ou compromissória de arbitragem. Não tem aqui escrito, poderá ver arbitragem. Então, é o 507 letrado. Letrado. As pessoas que entendem de arbitragem se surpreenderam. Está caindo pela técnica. Igual que o libertador de juro se surpreende, com necessidade de força. Mas só o que eu entendo de arbitragem foi lá. Que pobreza de redação? Então, não tem compromisso arbitral, só causa ou compromissória, e quem está no fim, só pode ser no contrário do trabalho original. Se der uma confusão no tempo do contrário, não pode ter arbitragem, porque não pode ter compromisso arbitral. Ele falou, isso foi de casa pensada, isso foi de casa pensada, mas estão dizendo que agora a gente chegou. A gente tem que saber que o que a família causa ou compromissória é a contratação original. Ele não aceita ditamento. Porque algumas pessoas já estão interessadas em fazer ditamento, consequentivos, vai dar um rumo que eu não quero estar aqui para mim. Porque vão começar e a pessoa bem assessorada não vai nem ligar isso de consentimento. Ela vai falar, ah, legal, qual é a reforma? Porque a reforma, querendo ou não querendo, amarrou. Eu só posso atribuir, fui na pressa. Porque a ideia, certamente, era jogar muito atrás do nosso fórum. Mas como eu vi, assim, da forma que a gente penseu, é escrito, pode ser patrulhada a cláusula de compromissor de arbitragem, por iniciativa e um pegado. Bom, isso daí, também fica a coisa que a gente tem que apoiar a ideia. O empregado que pediu, estava esquecendo o contrato, o empregado foi, põe uma cláusula compromissora, e conta-me, por favor, porque no futuro ela pode ser útil para você. Então, essa parte final aqui, desde que seja a iniciativa do empregado, deixa escar. Mas, certamente, eles quiserem dizer como o ensorbitrão. Porque a iniciativa do empregado é qualquer modo. que a gente tem que apoiar a questão de atividade. Então, guardem essa informação. Já que nós estamos numa época tão nervosa, agora a gramática conta, se é que isso tem que... Com relação ao acordo extrajudicial, eu queria lembrar para vocês também uma outra história do nosso banco de faculdade. o acordo extrajudicial é o... vai lá no seguinte, 855B. Eles deram o nome de jurisdição voluntária. Bem, e seguintes, jurisdição voluntária, nós não tínhamos praticamente. Lembrando de jurisdição voluntária que nós tínhamos? Opção retrativa é a donação de garantia. Trabalhador que vai para o exterior, a empresa é obrigado a depositar o... O artigo 500 da Série B, que é pedido de demissão do estado elecional. Vocês estão vendo? Geralmente, as pessoas não conseguem. Tem mais dois. O empregado que vai para o exterior, a empresa é obrigado a depositar o fundo de garantia. E se ele tiver um fundo de garantia melhor no exterior, ele saca do exterior. E o do Brasil, a empresa se ressarça. Lá naquela 17.000, um pouco, e ali é por jurisdição voluntária. E o quarto, eu tinha um exemplo, a prestação de contas do rural. Aquele exemplo mal fatal da Constituição, que nos falam 10 anos. 233 da Constituição, que foi revogada na emenda. como that's a especial do comissão, e no próximo ano, o que were vig�anden, alguns candidatos, o que other than that comissão, e que questionem de本 altitude, eprindo por hoje.... Eu sei que o objetivo era moralizar e a UAB ia esvaziar ainda mais a profissão, porque se for para a justiça tem que ir para o advogado, se quiser o acordo em casa não tem, então é um advogado. E agora já surgiram umas questões assim, não pode ser o mesmo advogado para os dois, mas é o único que não pode, não deveria poder, mas teve que sair medidas, já saíram verbetes e decisões que não pode ser o mesmo advogado para os dois lados, não tem isso também. É que é tão escancado que a pessoa não fica meio vermelha, ele fala, você pode ser o mesmo para os dois? Não, não pode ser o mesmo para os dois, faz ser o mesmo para os dois, mas pelo menos estamos com o mesmo advogado, não diga pelo menos, você é amigo dele. Agora o que eu queria dividir com vocês é sobre a jurisdição voluntária, um item que está lá no CPC, ou vem lá no CPC, na jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária se dirime, se aprecia por equidade. A gente não tem na tradição da equidade, deveria ter, deveríamos ter mais enfrentamento de equidade, uma sarraia, uma área em que casaria bem, lembro como os leitos falavam, adocicar a lei, adotar o caso mais justo, a solução mais justa. O soalíssimo prevê isso, não foi levado adiante. Nós temos essa equidade espalhada nas interlinhas do 766, que é aquele que fala da fixação de salário do sítio coletivo, e talvez o paciente 60, que é aquele que fala da fixação de salário semelhante, o juiz usar o equilíbrio, o que for mais justo, o produto da empresa, o trabalho do público privado. Então, por equidade, o juiz pode dar o feixe, o enquadramento que melhor lhe aconver, se chega a um acordo. Eu vou dar os primeiros exemplos de São Paulo. 100 mil reais, utilizou 100 mil danos no mural, e o contrato continua em vigor. O que o trabalho leva a sério, né? Você vai fazer um acordo com o dano moral, com o contrato em vigor. Então, 100 mil reais, para a gente passar uma borracha no passado. Então, o que o comédio fez? O moral é só para que traga esse dano moral. A empresa queria matar, dizendo que tinha que... Então, o contrato trabalha inteiro, eu sou tido os 22 anos, e ele falou, não pôr, não pôr, não pôr. Então, a unidade, o appart keyboard, esse é um erro, não pôr, não pôr. Então, eu acho que a questão é que, gravamente, isto é um erro, não pôr. Então, se vier às vezes talvez a invadizações, o controle de são um erro, em que são três meses, Tentos, que são um erro. duas pessoas jurídicas entram com uma hora, transação, e falam que é para quitar os eventuais direitos do sócio de uma pessoa jurídica em relação à outra, é evidente. Mas eles estão falando que era PJ, mas eles colocaram as duas pessoas jurídicas para não falar. Aí o Júnior falou, não, logo, tem duas pessoas jurídicas que não fazem parte do... ainda não fazem parte do nosso perfil, o Júnior disse que ele fez com o comentário de empenharia. A respeito da sua aposentação agora, que eu concordo, a gente teve um expositor, acho que há dois dias, e aí eu dividi o posicionamento dele. E eles cobravam? Não. De que, até porque o ministro sei, mas de que, segundo o entendimento dele, apresentado acordo extrajudicial, o juiz só tem duas opções, homologa como está ou não homologa nada. Eu concordo com você que, pelo de equidade, a gente pode homologar comercial, não homologar em parte? Então, pela equidade, né? E o colega, naquilo dos acordos, a doce Júnior, que é a vice-presidência de administrativa, ele me lembrou de um argumento aqui que eu confesso que eu não sabia. Bom, oito, eu preciso ver o E, de elefante. A petição de homologação do acordo extrajudicial suspende a prescrição só para os pedidos nela especificados. O objetivo era prejudicar o trabalhador que não está suspendo a prescrição dos outros. Mas o colega lembrou o seguinte, se o artigo está dizendo isso, ele prevê a possibilidade de ser um acordo parcial. Porque o que não está aqui, não está suspendendo a prescrição, então não vai quitar também, né? Vocês entenderam como a pessoa se roda sem sair de casa? Bom, ele vem com essa fúria, dizendo, pode fazer o acordo lá na fábrica. Mas a prescrição suspende só para aquilo que está sugerido no acordo. Então, tem que se dizer que está sendo feito no acordo. Não pode ter um acordo com papel. A gente brinca assim com papel de pão. Tem um papel lá dizendo, sei que o resto é que está tudo, e não se fala mais nisso. Não é o que está escrito aqui. Então, as pessoas, em geral, não estão dando atenção para o E, porque o E é para a prescrição. É como se tivesse causa de pedido e pedido. Mas a gente não vai usar essa expressão de prejudição voluntária sem partes e sem lindes, né? A prescrição volta a fluir. No dia seguinte ao trânsito em julgado, a precisão negar a homologação do acordo daqueles pedidos. O conegra falou, era para prejudicar, mas vai se reverter contra. Então, não sei o quanto o outro palestrante precisa deitar ele, mas tem o sim e não, e talvez. Ou em parte. Para criar uma... É mais difícil. É sério. Não, mas... Dali para baixo. E não dali para cível. Sim, você quer as próprias partes. Porque o juiz tem toda a lei. Eu sou homologo se tiver equitação exclusiva. Avisar antes. Isso. A gente não está juntando. Mas vocês enxergaram, a Marisa, que é o de 5e? O acordo suspende a prescrição daquilo que está sendo negociado. Então, isso iria um outro requisito ou um objetivo da permissão de judiciar. Tem que discriminar os pedidos. Eu concordo. Eu concordo. A gente não fala inércita porque não é processo. Não é de emendar. Tudo assim. A gente não pode usar porque senão explode. Mas raciocínio mesmo. É falar, afinal de vocês estão gritando o quê? Volte a senhora aqui. Não sabemos o que está vivendo. Tem que ser rápido. Esse é o que mais vai chamar a atenção e já está em relação ao PDV. O Supremo já tinha julgado a esse respeito. O detalhe é que tem que ser PDV coletivo. PDV feito em acordo coletivo. Porque tem muito PDV feito no RH. Isso. Mas eu tenho como um tanto de salvo. Existem acordos sem efeitos. PDVs não feitos em RH. O trabalhador aceita porque tem advogado no banco ou no sindicato e falou após esse embarque individual. Passado o tempo vem um acordo coletivo transformando o coletivo em um direitual. Mas isso está todo mundo em São Paulo. Os trabalhadores entram com ação adonatória de causa do acordo coletivo por vício superveniente, por vício de consentimento. E muitos trabalhadores têm perdido. porque esse PDV veio como parece que ele era um bálsamo, um abaraceno e aí vira coletivo. Então eu tenho muita reserva para isso. De você transformar em coletivo que começou como individual. De boa fé eu aceitei achando que era individual e adenece o coletivo. Aí não, né? Mas vocês fiquem atentos porque nem quando o PDV era coletivo ou era desde o início. Então quando eu estou na nossa mesa a gente às vezes vê a cláusula e vai embora. Até data a gente tem que ver. E agora as acusações mais graves mas aí vocês vão separarmos eu mostro na fábrica de salsichas que a gente virou, que deu fábrica de salsichas. Então se chegar a esse caso deixa de lado que é o caso da negação de fraude do dirigente sindical ter aceito ou fazer o coletivo aquilo que estava sendo negociado por um individual. O contemporâneo, não é nem depois, né? mas aí tem que ser visto com o cartel. Tem várias leis a gente se responde. E finalmente a prestação de contas. A prestação de contas eu tenho quase certeza que das quatro eu repetia, né? O arbitragem mal redigida, a transação extrajudicial mal redigida e o PDV malandro. O quarto item a prestação de contas dos sindicatos todos é o que mais rapidamente vai naufragar. porque esses sindicatos não começaram quantos dos 26 mil sindicatos tem um departamento jurídico ou calculistas e donos? Não chegaram a uma centena. Então nós vamos pegar essa campanha e vamos ver quem gastava centenas e dispõe a fazer um cálculo em donos. Uma currícula não se agulou mas as pessoas argumentavam que os sindicatos são iguais que estavam desaparegados. Mas os urbanos não são institucionistas para fazer esse cálculo. o que vai causar essa felicidade é que eles podem cobrar por esse cálculo numa época em que eles ficaram sem fonte de renda e vai surgir um jogo interessante porque ele pode pegar e falar para a empresa eu morro nessa conta mas não custo de 500 reais. A empresa fala que se agarrar porque eu vou ter um discurso. Então o meu angústia é que a gente parta para esse mercado do carimbo uma CCP piorada uma condição de conciliação piorada mas a situação é tão astigadora que nem as inteligentes tiveram porque até para você cobrar você tem que oferecer um cafezinho pelo menos a dormir fazer pelo menos um teatro de que está sendo feita essa conta. Então não sei se vocês tiveram alguma uma prestação de contas já teve uma prestação de contas porque em todo local que eu fui eu não vi uma. não sei se é necessitadamente esse exemplo mas a gente não foi do sindicato que você fez uma ação não, não a prestação de contas no sindicato quitando aquele ano porque ainda por cima tem essa perversão que a quitação é anual você tem que ir no sindicato todo ano não, não tem ação não tem ação ele quita lá o trabalhador vai abrir um processo programista a empresa saca o carimbo do sindicato e fala como não sei vamos chamar de pressuposto processual eu falo eu quero que seja extinto porque eu já que estou lá fora da empresa de diretria da equilibrização anual essa coisa não leva nada da equilibrada esse é o que menos se leva a sério mas porque esse é a ajuda do sindicato contra o trabalhador então é uma situação mais complexa mas promício de consentimento atos da vida civil não escapa disso né o sindicato não vai poder se recusar pode pode não o sindicato não tem o aparelhamento se recusa só um logo a mediante apresentação de documentos é o que se espera a minha preocupação é vencer tudo isso um sindicato mal intencionado fazer uma olgação e depois esse carimbo como que os colegas vão enfrentar lá na frente não, ela está certa o sindicato pode até não botar comida para lá alguns tratos não ou inclusive algumas empresas que a gente vê que são empresas que pagam tudo direitinho então querendo essa declaração não o sindicato não vai oferecer porque primeiro foi muita coisa ao mesmo tempo né todo esse acerto é o mesmo dia 11 de 11 de 2017 e segundo pensa de todos é o projeto mais ambicioso eu chamaria o sindicato para fazer essa conta imagina fazer a conta de horas extras fazer contato dos reflexos e pôr fim ao conflito era a ideia de pôr fim ao próprio litígio bom era a roda de funda né aqui eu abri o parênteses para falar então deixe-me dizer voltando ao intertemporal então não a minha proposta é que a gente procure no processo qual a densidade da lei reformadora eu uso aqui a mesma palavra que eu usei no doutorado para falar da densidade da pessoa jurídica então eu divido as leis reformadoras em baixa densidade meta densidade e alta densidade vocês vão entender a que me refiro uma lei que muda o prazo para a diligência do oficial de justiça estou citando aqui textualmente as leis que mudaram na CLT nos últimos 70 anos foram cerca de mil reformas temos uma lei de 68 que mudou o prazo do oficial de justiça para nove dias isso é uma lei de baixa densidade ou de baixo impacto ela é bastante represada no contexto no momento ela não tem nenhuma ingerência nem antes no doutor então portanto quanto mais baixa a densidade mais ela pega o processo de danos sem traumas aí eu uso cinco as leis de uma cacete são três simples leis que alguém poderia considerar de segunda importância liminar para obestar transferência de estável de dirigente especialização das turmas em 88 intimação pessoal dos advogados do bilhão custos e remolumentos de 2002 autenticação dos documentos de 2009 aquela mudança de 830 então ela apanha naquele momento do processo sem muitos grandes ninguém discutia essas leis nunca houve uma grande polícia que se o oficial de justiça deve refazer o ato porque ele está por outro são leis pontuais pode chamar assim alguns do que são reformas pontuais mas é importante a gente pegar essa tabela e fez tabela mesmo porque a gente tem que provar que existem essas leis pontuais e que elas são apanhadas elas pegam o processo da forma como se encontra aí eu cito um tratadista que lembra que o processo é caminhar para a frente então essa é a vocação natural de pegar o processo da forma como se encontra isso já não pode ser dito nas leis que mudam recursos as reformas do sistema recursal então eu não considero a lei que estão no topo da pirâmide, mas estão no caminho médio da pirâmide, por isso eu vou chamar de grau médio, recursos em geral a lei que mudou a grau de petição em 1992 ela não é tão pequena quanto o grau de oficina de justiça, mas ela dá uma mexida naquele intermédio ali porque aí eu usarei a expressão pelo que a Débora falou, é um lado complexo o grau de petição, ele não é só o dia do protocolo, ele tem a garantia do juízo, que em geral é aquela pebora que está lá atrás ele tem o destino atalho e em 92, algumas pessoas sustentaram que tinha depósito recursal depois o TST mandou voltar atrás ah, nas leis do recurso de revista a de 98 e a de 2014, médio impacto ela pega um flanco um trecho do processo a ponto de que ela não pode pegar o processo que já tinha não o recurso de revista na verdade, que já tinha a decisão porque nasce para a parte do direito a recorribilidade quando ela é significada a superpensa veja que interessante esse exemplo porque entre o acordo e o recurso de revista pode se passar três meses não pode? com ED com mais mas eu guardeço firme a data do acordo é essa data do recurso de revista do cabimento do recurso de revista então nós vamos ter uns seis meses uns cinco meses de transição em que vai haver recursos velhos e recursos novos então aí para alcançá-los eu estou apreviando aqui o artigo de 25 páginas eu chamarei de grau médio e que seria então o grau máximo já antecipando a parte já entendeu que o grau máximo não poderá pegar o processo em lendamento o exemplo mais recente o mais concreto é o sumaríssimo Campinas falava que o sumaríssimo pegava o processo da forma como se encontrava e pegava o processo velho e aplicava o sumaríssimo em lendamento aí o NACC censurou Campinas e fez uma súmula dizendo o sumaríssimo muda 12 litros numa conta rápida sempre dá para fazer a conta diferente mudou valor da causa restrição digital os 15 dias testemunha convite para testemunha peria então alta complexidade ele não foi uma oficial de justiça ele não foi uma reclusão então ou tudo ou nada ou se distribuiu na lei velha ou se distribuiu na lei nova sobre o sumaríssimo tem bastante consequência apesar de ser um processo de ser tão importância é ele que vai influenciar agora o raciocínio porque a lei 13.107 na minha contagem mudou 41 itens de processo fazendo a contagem básica fazendo a contagem com requisitencial procedimento da súmula a gente já falou forma de contagem de prazo desistência das ações então certificamento para vocês figura do preposto flexibilização do processo de cursos de cursos de arbitragem os novos recursos prescrições dos novos recursos com requisitos e das ações que são interessadas de que são e das ações que são necessárias e que são novos recursos lembrando que ele atinge a petição inicial também. Não confesso que a gente fica falando tanto da desconsideração dos aneuróis, mas ela atinge desde a petição inicial até essa transcendência aí de que eu falei. Quarto, eu tenho as figuras inéditas no processo. O dano processual, figuras que nós nunca tínhamos visto. Então, todas as chances terá sido um novo processo, sem que a gente saiba. Em geral, quem está assistindo ao vivo não enxerga. Só a outra geração não enxerga. Isso é comum, de ter criado um novo processo, sem que nós fossemos informados. Quinto, limitiza o processo civil. Traz o processo civil e para nós. E manda aplicar as relações assimétricas, os mesmos ângulos das relações que são simétricas. E, radical, cria a sucumbência inicial. Particular no sentido de terminar de enterrar. Então, isso, para mim, é inquietante. É um barulho. Não dá para a gente ficar tão tranquilo assim fazendo esse levantamento. Repetindo, antes de ler o dinamarca. Não é de baixo impacto, porque nós temos 25 exemplos históricos de mudanças pontuais. Não é de médio que eu consigo isolar numa fase, como os exemplos dos recursos. O somaríssimo vai ficar café pequeno perto disso, mas o somaríssimo foi que eu sou muito com a jurisprudência do PSP como um exemplo completo de lei de alto impacto. Descobrimos, descobrimos, não todo mundo sabia, mas é, compilamos, 40 mudanças, 3 princípios, criação de institutos novos, implantação de institutos do CPC, isso começa em cima. O dinamarca, e outros, aí, o divino do P offs stacked. O que acabou? O que aconteceu? na professora 1рыв, é feita pra vocês... Eu acreditava, Ter que abençoada dez primeiras abençoadas e uma sanção de cedo de ouro... Eu acho que a gente não deve pegar pesado. Esses dois itens aqui não são correntes, porque o 818, aquela mudança que a gente já praticava, já tenta ser clima, torna particularmente difícil a tutela anteriormente prometida. Eu não gosto de um argumento que vem sendo utilizado, de se a pessoa colocou um milhão, agora subiu risco, porque ela estava com aventura processual, não sei o que, a regra do jogo não era quente, porque parte da premissa de que todo mundo estava de uma fé. Eu vejo muita gente boa sustentando isso. Agora, a Zaxel, você colocou no TV, agora mais um, R$ 750 mil que eu pegava na empresa, porque eu tinha pedido comissões demais. Mas, eu não sei se ele estava de uma fé, acho até que o advogado, ao fazer ponto, tinha não o direito, mas o dever de fazer qualquer coisa. Mas, olha a Dinamarca, entre aspas, 1973, torna particularmente difícil a tutela anteriormente prometida. Sinceramente, de tudo que eu li, dessas 25 frases, essa é a frase que me calou fundo e que eu não consigo andar fora dela, eu fico olhando para ela. Ela é a única que está entre aspas. Porque tornou particularmente difícil uma situação que anteriormente foi prometida. Eu não saw a palavra. Porque quando ele disse a palavra, ele não usou a palavra prometida pelo Estado, prometida pelo direito, fixou novas condições de ação. Não, 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 não. Promoveu a redução da âmbida defesa. Essa é a juiz entre aspas da lei. e exclui pecoras, ou exclui pecorabilidades, então são seis índices. Quando eu falei, ela não fez os seis índices ao mesmo tempo, se tem que dar para discutir o 818, mas ela criou barreiras, especialmente barreiras pecuniárias. A gente não pode ser religioso de achar que as barreiras pecuniárias não sejam importantes, pela forma como trouxe os honorários comerciais, brilhantes públicas, ausência e audiência que aquela situação se elimina, que não tem nem com justiça que é o quinta se isenta. Então, o exercício da luta da defesa e a alteração da promessa. Se a tese, se essa frase do... era só isso, na verdade, eu não posso dizer, mas é que, para esse texto de Dinamarca, é muito cumprindente. Quem tirou as instituições, se eu for acessar para a página aqui, quem tirou as instituições, volume 1, por volta da página 110, ele desenvolve essa peça, mas ele não chama de alta densidade, média densidade e baixa densidade. Ele fala, leis que impactam e devem ser poupadas dos processos em andamento. Aí, eu não preciso falar o fim do artigo, na verdade, eu fiquei tão assustada com essa frase, que eu não concluo. Vocês vão ler, na hora, eu não concluo falando que gostei mais de inglês do que essa. Eu falo que nós temos uma situação tão complexa, que só a história para nos julgar. porque, mesmo que alguém que diga, eu não vou te digitar o artigo. Não, eu vou pegar abaixo do artigo, sabe? Como falou o advogado, ela foi tímida. Então, eu vou pegar o processo. Nós não vamos conseguir clareza na nossa geração, na nossa existência. Mas, se serve de consolo, além de ter sido o nome de Georgia também, em 73, você fala em 39. 39 foi o primeiro código nacionalizado. Tudo isso que a gente está discutindo vezes o número de estados da federação. Mas tornar particularmente difícil uma patela prometida de outra forma anteriormente é o suficiente para não usar a proposta nacional. E aí, desenvolvia tudo ao mesmo tempo. Os homenagens, as custas até 15 e o pregosto saíram ao ar. A notícia de que o pregosto não empregado sobra os processos futuros. Não acorda, não foi. O pregosto não empregado, não sobra audiências futuras, mas pra processos futuros. Pós 11 e 11. Então, o pregosto não empregado, por muito mais motivo, foi o futuro. Então, se sair da decisão dessa, por muito mais motivo, os outros assuntos também. Isso. Agora, eu tenho uma aqui. A minha esposa é titular do ABC. Então, a primeira refenda de alguns casos. E, da segunda Sana Espinosa funciona a hardeira um ... Mas quem é que eu visitei o acontecimento? Assim, eles têm um dificuldade de fazer o video ... porque, pelo geral, ela conseguiria receiver aquela indica poderosa. Então, se for muito que você é tipo assim, você é claro ... o projeto til欸 perna hits é assim, funcionando, mas tem 2 dias franatos em casa. você volta e aplica separadamente. Aí separa o voto e fala a parte do recurso aplicou a tese média, a parte do prazo a tese de baixa densidade, como se fossem várias leis numa só. Aí você separa os assuntos, os 40 assuntos, para saber o que é auto aplicável, o que é por fase e o que não é aplicável. Pelo Dinamarco ou tudo ou nada. Você não pode fazer mini leis dentro da administração. Então, há leis que venham a ser de cima. Os horários e a gratuidade da justiça são cheios de mil fontes. Então, assim, no ato do ajuizamento, você tem aquele direito. E aquele direito, lógico, não vai ser extinto no decorrer do processo. Então, por isso que eu acho que há como afundizar. Por isso que eu falei para vocês, que vem daí, se isso acontecer, uma reforma é uma reforma que ninguém esperava. Então, pelo menos, vai cair um grande erro. Se sair uma decisão, como não seria veiculado nisso, de não aplicação de fixação também, eu sei que os processos novos passaram por isso, mas vai ser o que é bom no nosso povo. Inclusive, com unidades que já foi radical. A execução, 750 mil aí, mil mais. Mas eu sou o portador da notícia. Eu sou o, como que fala, o difusor da notícia. Mas por isso eu deixei para o fim. Eu falei para vocês que não era pouca coisa. Esse direito intertemporal é malandro. Ele é muito mais complexo do que parece. Direito transitório não é sinônimo. Direito transitório é quando tem uma regra para vigorar durante um pequeno período. Direito intertemporal é esse o seu mais amplo de como lidar com a lei velha e a lei alta. Isso, sim, seria divertido de ver se você ter daqui a uns 60, 90 dias falado. Não sabe nunca. E volta tudo. Aí resolve toda a nossa legântica, que aí o Riojota, tudo cai de podre, porque o Riojota é óbvio que vai continuar, os horários é óbvio que não vão existir. Aí essa play é de um termo de processos antigos que é muito importante. O Dinamarco escreveu isso no ponto de vista de 770 e mais. Junto. Deixa eu dar dois exemplos. Estou terminando, prometo. A lei de excelência de 2005. Olha, esses dois exemplos são altos. A lei de excelência de 2005 passou por essa discussão e concluiu-se que a lei de excelência só se aplicava em processos novos. Então, um cartório de excelência, hoje, com um prato diferente, tem comportada suspensiva, comportada resolutiva, convivendo com a recuperação, que para nós parece um universo distante. Mas eles passaram por essa discussão e não houve como se mataram, porque a lei de excelência precisava de essa tabela. Mudou 25 assuntos, dois de puto novo, trouxe x, trouxe x no processo. Eu gostei desse exemplo, 2005. E o outro exemplo paralelo que existe é a lei de educação de um racismo 90 e Jung. Também, ela trouxe perência vazia, trouxe prazos novos, regras novas, não se coordenava com a lei de educação anterior. Então, duas leis de educação em andamento, o cartório tinha que ter dois prazos, duas regras. Isso, no blog, lá no investidor, eu levei a questão da educação e da falência como paralelo. É claro que tudo na nossa vida, parece que tudo no nosso trabalho é mais difícil, mais feio, mais complicado, porque as pessoas falam que a falência é tranquila, o cartório conta dois prazos e cinco. é um caso paralelo, interessante pra se lembrar. O CTC é diferente, o CTC não serve de parâmetro, porque como ele é macro, ele tem as regras de transição dentro dele mesmo, então não serve de parâmetro. E ele ainda chega a requinte de falar o artigo velho, considera que vai se referir ao artigo novo, então ele pode tudo. A Constituição também pode tudo, mas assim, dentro do nosso espectro, a falência e a educação interessaram, elas estão em plena sintonia do dinamarca. Agora, o que eu falo, ela resta saber se a gente vai ter coragem de usar. Ainda que a gente saiba que é judicioso, pode ser que não seja a política, a doutora, eu vejo um parê que é o que manda na nossa vida, pode ser que não seja viável a realidade e sair a bater a porta, não adianta só falar que a minha pesa é acadêmica, eu quero, que prevaleça. Todo mundo aqui tem os pés no chão, mas é bom saber que existe essa família solta no espaço. E agora, não, a divulgada e a divulgada de consultoria, fazer o problema eu acho que quando ele foi 19, ele deu, não tem uma gíria que fala, deu tela azul, né? Então, um bloqueio total. Pessoal, eu quero agradecer a paciência, são muitas horas falando, espero que não tenha sido tão cansativo e que as vibrações justistas não são só um momento de perfecidade, mas é que é uma coisa que nós intervenciamos, né? Certamente é o período mais difícil, misturando quem aqui é recente, quem é o período mais difícil que a gente vença. Então, tudo isso é só e até a próxima. Obrigado.